Esse fim de semana as estrelas aqui em Saint-Tropez não são nem os iates, nem os astros de cinema, mas as Harley-Davidson. Essas motos reuniram só no ano passado mais de 17 mil proprietários nesse encontro que acontece todos os anos aqui em Caimor e Saint-Tropez. Alguns trazem máquinas como essas que a gente pode ver aqui, modelos que custam até 120 mil euros. Harley-Davidson também é com a Ana Provence. No sábado que vem tem um vídeo novo para você. Até lá!